Em Blumenau, um homem foi preso suspeito de furtar três vezes o mesmo estabelecimento. Pensa, não tem moço. Pois é, e aqui na cidade ainda uma criança atirou com uma arma de fogo contra a própria mãe. Mão, a repórter Danúbia de Souza tem as informações. Olá, foram várias ocorrências na área policial neste fim de semana aqui na cidade de Blumenau, com destaque para uma criança de apenas cinco anos de idade que pegou a arma da mãe e deu um tiro na própria mão. O fato aconteceu em uma residência no bairro Badenford. A criança foi hospitalizada, foi encaminhada para o Hospital Santo Antônio. Segundo informações da Polícia Militar, a mãe disse que essa criança de cinco anos, esse menino, pegou a arma que estava escondida em cima do guarda-roupa, levou essa arma para o carro e dentro do carro ele fez o disparo onde acertou a própria mão. Foi um susto grande, ele passou por procedimento cirúrgico. O pessoal do hospital chamou a Polícia Militar e essa mãe foi encaminhada para a central de polícia aqui na cidade de Blumenau. Ela tem a posse da arma, tem o registro, tudo certinho, mas ela foi presa em flagrante por omissão de cautela. Ou seja, ela deveria ter mais cuidado para que a criança não tivesse acesso a essa arma. Ela pagou cerca de 300 reais em fiança e foi liberada em seguida. Infelizmente, essa criança passa bem, já está em casa, mas o susto foi grande. Assim como ele poderia ter dado um tiro em outra parte do corpo, poderia ter atirado em outra pessoa, poderia ter sido uma tragédia. Felizmente, então, ele está bem, já está em casa e passa bem. Ainda na área policial, aqui na cidade de Blumenau, foi preso um homem suspeito de furtar três vezes o mesmo estabelecimento, detalhe, em menos de uma semana. Tudo aconteceu aqui no centro da cidade, na rua 15 de novembro, inclusive uma das vias que mais tem câmeras de monitoramento da Polícia Militar. Esse homem entrou no estabelecimento na terça, na quinta e na madrugada de sábado para domingo, três vezes em uma semana. Ele sempre dava um jeito de arrombar a porta, como você pode ver pelas imagens, inclusive ficava um bom tempo em frente ao estabelecimento mexendo na porta e quando entrava no café, ele ficava um bom tempo ali dentro. Além de pegar o dinheiro do caixa, também levava bebidas e comidas, inclusive doces. Da última vez em que ele entrou aqui no estabelecimento, ele chegou a levar uma máquina de café e também um moedor de café e também vários doces. Após chegar aqui no estabelecimento, a funcionária acionou a Polícia Militar, que fez rondas pela região e conseguiu localizar esse suspeito. Ele é o Maicon Jason Garcia, de 28 anos de idade, já está na central de polícia. Esse Maicon, ele tem 32 boletins de ocorrência, vários por furto, falsidade ideológica e agora vai passar por uma audiência de custódia e o juiz vai decidir se ele fica ou não atrás das grades. No momento em que foi preso, ele estava com moedor de café e alguns doces nas proximidades do terminal fonte aqui em Blumenau. A audácia dele deixou os funcionários assustados. Afinal, foram três vezes em menos de uma semana e em nenhum momento ele ligou para as câmeras de monitoramento. Confira o depoimento de uma das funcionárias que por segurança prefere não se identificar. Da primeira vez, ele levou dinheiro? Da primeira vez, ele levou dinheiro, levou óculos, levou produtos da loja mesmo, né? Da segunda vez e da terceira? Da segunda, ele levou algumas moedas em troco que eu deixei e levou produtos. A terceira, ele levou a máquina de moer café e levou bebidas, produtos, doces, essas coisas assim da loja. Surpreende que ele ficou um bom tempo aqui dentro? Isso, realmente ele se sentia bem à vontade e as câmeras, na verdade, não intimidavam ele, né? Ele realmente se sentia à vontade, ele entrava e achava que estava em casa. Muito abuso, na verdade, né? Mas eles não têm medo de nada nem de ninguém. Esses foram os destaques da área policial aqui na cidade de Blumenau.